Qual justificativa furada você usa para não ser aprovado? E sim, todo concurseiro já usou ou continua usando essas justificativas. Então, a partir de hoje, essa justificativa acaba pra você, beleza? Minha família não me apoia. Cara, vamos lá. Deixa eu até subir aqui. Quem é que vai curtir? Quando você receber lá o primeiro salário. Quem é que vai gastar esse salário? Não é você? Quem é que vai viajar o mundo? Não é você? O mundo. Quem é que vai ser estável pra sempre? Não é você? Quem vai ser o concursado? Não é você. Quem vai ser o principal beneficiado de todo o seu estudo? Não é você? Então, por que você tem que ficar com esse lero-lero de minha família não me apoia? Problema deles, cara. Para com isso. Para com esse mimizinho. Tira isso da tua cabeça. Irmão, se tua família não te apoia, show de bola. Engole aquilo e faz a sua parte. Lá na frente, quando você for aprovado, aí eles vão falar, pô, realmente funcionou. Você precisa se vingar? Não, esquece a bobeira. Agora, pode ser culpa sua, tá? Você passa uma impressão de que você é irresponsável. Você passa uma impressão de que você não estuda sério. Se você não tem emprego, não estuda sério. Às vezes é culpa tua, né? Que tua família não te leva a sério, que tua família não te apoia. Ah, é mais uma invenção do Joãozinho, mais uma invenção da Mariazinha. Agora é estudante pra concurso. Se você é um cara sério, se você é uma mulher séria que tá estudando pra concurso, tá com propósito naquilo ali, você vai ver, o povo te respeita. Se o povo te chama pra ir ao cinema e você fala, não, tô estudando. Cara, aquilo ali começa a chamar a atenção. Se você sempre tem uma audiência, a pessoa te procura naquela hora, aquela hora você tá sempre estudando, o respeito vem. Mas o respeito só vem mesmo quando você é aprovado. E quando você é aprovado, quem vai ser servidor é você, não é a sua família, tá? Então para com esse, ai, meu problema deles, não é justificativo pra você não estudar. Toda vez que você usa uma justificativa, ó, a prova não tá nem aí pra você. Então, ah, eu não estudei porque... Vixe, depois de não estudei eu não escuto mais nada. Não estudei porque eu tenho 15 filhos. Não estudei porque tô devendo banco. Não estudei porque meu marido não deixa. Olha, tô nem aí. A única parte que importa dessa frase é eu não estudei. Quando você chegar lá na prova, você vai responder suas questões. Ela não sabe se você tinha todo o apoio do mundo, se não tinha. Se tinha todo o dinheiro do mundo, se não tinha. Se tinha todo o dinheiro do mundo, os melhores materiais, olha, tá nem aí. Ela vai olhar quantos... Esse caboclo aqui acertou quantas questões? Tanto, tá dentro. Acertou quantos? Tá fora. É assim, acabou. Então para de usar essas justificativas, tá? Então é isso, galera. Eu sei que a aula de hoje foi pesada, mas vocês precisavam ouvir isso, tá bom?